Olá, meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra Antígona, escrita por Sófocles no século V a.C. Você sabe que essa obra é objeto de estudo dos filósofos do direito há muito tempo. Em suma, eles apontam que nesta obra, neste texto, existe um dilema, uma tensão entre o direito positivo, que são as regras impostas pelo Estado, e o direito natural, que nesta obra estaria representada pelas tradições religiosas, por direitos inerentes ao ser humano desde todo o sempre. Bom, você sabe também que nesta obra, a nossa heroína, ela se vê diante de um dilema. Ela é obrigada a escolher entre obedecer o decreto real e permanecer viva ou realizar um enterro digno para o seu irmão Polínices e ser condenado à morte. Mas, Jean-Pierre Vernon, um historiador francês, tido por muitos como um dos maiores helenistas de todos os tempos, ele afirma que os filósofos do direito fazem uma leitura rasa da obra de Sófocles. Ele entende que, no campo da tradição religiosa, no campo do direito natural, Sófocles aponta que existiam outros caminhos para Antígona, que ela não estava obrigada necessariamente a realizar um enterro digno ao ser o irmão, a realizar homenagens à Hades, e, por consequência, ser condenada à morte por desobedecer o decreto do rei Creonte. Bom, vamos lá, vamos tentar desvendar essa questão. Para nós compreendermos uma tragédia clássica grega, você tem que fazer a devida contextualização. Esta obra Antígona foi escrita antes do nascimento de Sócrates, Platão e Aristóteles. É um momento que o homem grego ainda é excessivamente místico. Ele acredita, de uma maneira generalizada, nesses mitos que nós cansamos de ver nas obras de Hollywood. Ele acredita também, ou melhor dizendo, eles acreditam que a base da conduta de um homem está em seu caráter e também nas potências divinas. Então, um homem, ele pode derrubar vários oponentes no campo de batalha e dizer que, puxa vida, eu estava possuído pelo espírito de Ares, o deus da guerra. Ou ele pode ter um momento desvairado em uma festa e falar, caramba, eu estava possuído por Dionísio. Era como se eu dissesse nos dias de hoje que eu faço alguma atitude que depois eu venha me arrepender e digo assim, olha, não fui eu, foi a bebida. E o que mais nós precisamos saber para entender essa obra clássica, essa tragédia de Antígona? Você precisa entender também que o grego antigo, ele acreditava que alguém poderia ser condenado em razão da sua ascendência. Você conhece com certeza o mito de Hércules, você sabe que ele é filho de uma aventura extra-conjugal de Zeus e que era esposa de Zeus, perseguiu o menino, depois que o adulto Hércules, por ele ser fruto de uma aventura extra-conjugal de Zeus. Então, para o grego antigo, condenar alguém em razão de sua ascendência era uma coisa normal. E como isso se refletia na sociedade grega? Ela admitia a escravidão e, portanto, alguém poderia ser escravo simplesmente pelo fato de ser filho, de ser filha de outro escravo. E o que isso importa para nós nessa leitura dessa tragédia grega? Bom, você não pode resumir a condenação à morte de Antígona à desobediência a um decreto real. Você tem que entender que essa trilogia tebana, que é composta pela obra Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, ela tem origem na lenda dos Labdácidas. O que diz essa lenda? Laio, avô de Antígona, teria tido uma relação imprópria com o príncipe de Frígia, Frígias, um adolescente, teria pervertido este jovem e o rei de Frígias teria amaldiçoado Laio, teria dito, olha, você não vai ter filhos e caso você tenha um filho, ele vai te assassinar e toda a sua linhagem será maldita. Então, o contexto desta obra diz que Antígona, por ser neta de Laio, estava predestinada predestinada a ter uma vida desgraçada. Se você lê a obra de Édipo Rei, você vai descobrir que Antígona é filha de Édipo, ele também um desgraçado por ser filho de Laio e todos eles, essas três gerações, estão predestinadas a uma desgraça. E a obra de Sófocles, Antígona especificamente, faz referência a essa cadeia de desgraça. Bom, isso posto, o que nós temos? Nós temos que entender que toda a tragédia clássica grega faz uso do couro. E o que é o couro? O couro, ele representa o senso comum, o senso hegemônico em uma determinada sociedade. Na obra Antígona, o couro é composto pelos anciães de Tebas. e nessas tragédias, não apenas em Antígona, o couro, ele canta em uníssono, versos cantados em uma voz só, e quando ele precisa conversar com um dos protagonistas, uma pessoa, um ator do couro, conversa, ele fala, de maneira, digamos assim, coloquial, com essa personagem protagonista. esta personagem do couro que tem uma certa singularidade é chamada de Corifeu. Corifeu não é um nome próprio, é o nome dado ao líder do couro. Bom, e aí Vernan faz apontamento sobre a fala do Corifeu e sobre a cantoria do couro ao longo da peça Antígona. E o que que ele indica? Ele diz que o couro, quando toma a notícia do decreto do rei Creonte, ele fala assim, olha, puxa vida, respeito a vossa autoridade, minha alteza, mas, eu entendo, Políneces, ele tentou atacar a cidade, ele é de fato um traidor de Tebas, mas, se proibir o enterro digno dele, nós estaremos desrespeitando algumas tradições religiosas. Porém, o couro não se resume a fazer um contraponto ao rei Creonte. Ele diz também, ao longo da peça e tem momentos que o couro, ele se dirige ao público e é ao longo da peça, o couro diz, puxa vida, que pena, que pena que Antígona está decidida a honrar os seus antepassados, a fazer o enterro digno de seu irmão e enfrentar a morte, porque a vida não é só isso. A vida é mais do que isso e faz referências aos deuses Eros e Dionísio, ambos ligados à vida e à celebração da vida aos prazeres. Talvez você não saiba, mas Antígona, nesta tragédia, era a noiva de Emom, que, por sua vez, era filho do rei Creonte, o mesmo que decretou a morte a todo aquele que ousasse realizar o enterro digno para Apolíneces. Para entender um pouquinho melhor esse contexto dessa obra, o que aconteceu antes desse decreto real? Bom, Édipo, ao descobrir que tinha desposado a sua própria mãe biológica, Jocasta, ele arranca os seus próprios olhos e se exila. Os seus filhos, Políneces e Teocles, eles disputam o trono, eles chegam a um acordo e dizem o seguinte, olha, vamos fazer assim, vai ficar um ano cada um, cada um vai ocupar o trono durante um ano e nós vamos nos alternando. Tá beleza? Tá ok pra você, Teocles? O Teocles falou, não, por mim, tá tudo bem. E pra você, Políneces? Ah, pra mim, tá bacana. E aí, Teocles assobe o poder inicialmente, completado um ano, ele se recusa a passar o trono ao seu irmão. Políneces refugia-se no reino vizinho de Argos, faz um certo conluio com o rei de Argos, monta um exército para invadir Tebas. Esses irmãos, eles, em um combate, se ferem mortalmente, mutualmente, e ambos morrem. Um é morto pela mão do outro. Em razão dessa morte dos herdeiros do trono, o creonte que é tio de ambos e tio também de Antígona, assume o trono. ele considera Polínece um traidor da cidade por ter tentado invadi-la e decide que ele não merece um enterro digno. Antígona, ela acredita que existe uma tradição religiosa que deve ser preservada. Todo mundo, ainda que seja um traidor da cidade, merece um enterro digno. indo além, ela entende que, além de homenagear Hades, que é a divindade olímpica responsável pelo reino dos mortos, ela também tem que cultuar os seus antepassados, no caso, o seu irmão. E creonte acredita que a soberania da cidade é mais importante que qualquer tradição religiosa, é mais importante que cultuar os seus antepassados. Bom, dito isso, o que nós temos? Nós temos, segundo Vernan, uma situação em que no campo religioso, no campo das tradições, Antígona se vê em uma situação que ela deve ou cultuar o seu irmão, realizar o enterro digno para ele, fazer a respectiva homenagem a Hades ou ela deve olhar para o futuro, casar-se com seu noivo Emon, ter filhos e ser feliz. No campo religioso, segundo o Vernan, existe uma questão, Antígona tem que escolher entre a vida e a morte. e ao contrário do nosso universo cristão, dentre as divindades olímpicas, não tinha uma harmonia, uma convergência, uma hierarquia. Você sabe, você deve ter visto em vários filmes hollywoodianos, as divindades olímpicas viviam em pé de guerra. Uma tinha inveja da outra, uma tentava puxar o tapete da outra. Então, o couro faz referências a essas divindades que se opõem a Hades, senhor do reino dos mortos, que se opõem ao culto aos antepassados, que tem um caráter religioso, que tem um caráter de divindade para os antigos gregos. E Eros e Dionísio que celebram a vida, que celebram os prazeres, são referenciados pelo couro, pelo corifeu, há uma opção, há uma alternativa para Antígona, para que ela dissesse assim, como se eles dissessem a ela assim, olha minha filha, segue a sua vida, ok, Polínex é seu irmão, mas entre fazer, seguir a tradição religiosa, entre homenagear Hades e permanecer viva, permanecer viva é muito mais importante. Então, este é o olhar de Vernão, ele diz que quando você diz que na obra de Sófocles houve um embate exclusivo entre o decreto do rei Creonte que proibia a tradição religiosa de um enterro digno e o do outro lado do ringue, seguir a tradição religiosa de homenagear Hades, de cultuar os antepassados, ele entende que isso é uma meia-verdade, que o próprio Sófocles faz referências a outras oportunidades que são apresentadas à Antígona. E como nós trazemos esta questão para os dias de hoje? Nós vemos que na Itália foram proibidos os cultos religiosos com a presença de fiéis foi proibido que padres, que sacerdotes ministrassem a unção dos enfermos conhecida como extrema unção e que o líder religioso dos católicos o Papa Francisco não se opôs a isso. Então quando você apresenta dentro da leitura da obra de Sófocles dentro dessa discussão da filosofia do direito que no campo religioso no campo do direito natural no campo das questões metafísicas existe apenas um viés é uma meia-verdade ou uma leitura reduzida da questão porque nos dias de hoje o próprio Papa entende que a questão religiosa a questão da celebração dos ensinamentos de Cristo vai além de você ministrar uma extrema unção a um doente do coronavírus você tem outras questões que se põem acima da extrema unção e esse é o recado que eu queria deixar para vocês um olhar delicado de Vernan que é um historiador que se deu ao trabalho de estudar o grego arcaico para compreender as grandes obras da Grécia antiga e que eu acredito que vale a pena se você tiver oportunidade de ler alguma obra dele eu acredito que vale a pena caso você queira se aprofundar nessa questão nesse embate tradicional nessa discussão clássica que opõe direito positivo ao direito natural eu quero aproveitar para deixar aqui o meu recado para você que está cumprindo esta quarentena caso você tenha possibilidade de ficar em casa por favor fique e vamos em frente antes de fechar antes de me despedir antes de pedir para você deixar o seu like eu peço que você entenda que de alguma forma eu estou reduzindo essa discussão clássica da filosofia do direito é óbvio que todas essas discussões acerca da obra de antigo antigo são válidas são importantes e de forma alguma estou aqui desmerecendo o que eu estou querendo colocar e eu repito em parte o que Vernã disse em sua obra mito e tragédia na Grécia antiga eu mostro a capa dessa obra agora ela é da editora deixa eu ver aqui editora perspectiva bom o que eu estou querendo dizer é que mesmo no âmbito do direito natural mesmo no âmbito daquele direito que caminha pela metafísica e outra hora se abstrai da metafísica uma uma doutrina que às vezes permeia a religiosidade você tem nuances mesmo no campo do direito natural existem princípios que por vezes colidem nada é absoluto mesmo quando você restringe a sua leitura apenas ao direito natural eu acho que em suma é este o recado que o Vernã nos deixa e é isso muito obrigado por a sua atenção espero que você tenha gostado e fiquem com Deus